E pouco conhecida pela maioria da população, a campanha Júlio Verde, né? É período de combate ao câncer de cabeça e de pescoço. Agora, em 2018, 600 mil novos casos, é muita coisa, né? Devem ser diagnosticados no Brasil. A Grazia Guiara vai trazer as informações, vamos ver. Na identidade, seu odalino tem longos 60 anos. Mas faz exatos dois anos e oito meses que o manezinho aprendeu o prazer de viver. O câncer retirado da garganta transformou a vida desse jovem senhor. Eu descobri um nódulozinho no pescoço, aqui na minha direita, no pescoço, no lado direito. Daí, quando eu fiz os exames mais aprimorados, no particular, foi constatado que eu tinha um câncer de garganta. O câncer que mudou a rotina de seu odalino, segundo os médicos, é resultado de uma vida de vícios. Eu fumei 40 anos e bebia também muito, né? Então, são dois fatores que, lógico, encaminham para o câncer. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil registra, todos os anos, 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço. Só para se ter uma ideia, em algumas regiões do país, o câncer de boca, por exemplo, chega a ser o terceiro mais frequente. De acordo com o Instituto, 97% dos diagnósticos estão relacionados ao tabagismo e ao uso de álcool. O câncer de cabeça e pescoço, ele é bastante comum na população, ele dá mais em homens, tá? Então, o câncer de cavidade oral, ele é o quinto mais frequente tipo de câncer entre os homens e o câncer de laringe é o oitavo mais frequente em homens, tá? Ele é diretamente relacionado ao cigarro, ao tabagismo e ao otilismo. Juntos, o tabagismo e o otilismo podem aumentar em até 40 vezes a chance de vir a ter um câncer de cabeça e pescoço. Já as mulheres entram na estatística com outro tipo de câncer, o que atinge a tireoide. Tem que prestar atenção se tiver algum histórico familiar e se perceber algum nódulo nessa região do pescoço e fazer ultrassom também para avaliar essa suspeita de câncer. A doença que hoje está entre os mais frequentes no país é o debate do Júlio Verde, a campanha que chama atenção para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. O câncer de cabeça e pescoço é uma forma genérica da gente englobar os cânceres de lábio, língua, bochecha, faringe, esôfago. A doença que atinge homens e mulheres tem um tratamento longo e quase sempre comprometendo a fala e alimentação. A gente avalia os pacientes desde o primeiro momento, quando eles chegam no ambulatório e faz o acompanhamento ao longo do tratamento, né? Porque esses pacientes de câncer de cabeça e pescoço que fazem a cirurgia, ou radioterapia, quimioterapia, eles cursam com alterações de deglutição, que é para engolir, e alterações na voz também. Então a gente faz esse acompanhamento para reabilitar, que eles possam voltar a comer e voltar a falar e ser reinseridos na sociedade. Seu Odalino hoje já conseguiu curar a doença, mas depois de um longo tratamento, ficou um aprendizado. Eu não aprendi então, é porque merece já ter ido, né? E graças a Deus eu ainda estou por aqui.